Bom, brothers, vamos lá? Pois é, galera, o que? New GTA Neverland, rapaz! Olha onde eu vim parar! Pois é, mano, tamo junto aí, galera! Daqui a pouco a gente já vai meter a transmissão de 5M aí no servidor New Neverland, ok? Tamo junto! Hum, esqueci de abrir o Discord. Tem que abrir o Discord pra trocar ideia, meu brother! Tocovoip? É, né? Não entendi por que tem que usar esse Tocovoip, mas... Já que temos que usar, vamos usar, né, brother? Demora um pouquinho pra carregar, então dá tempo pra gente abrir aqui, brother! New Neverland... Bom, tô aqui... Aí só vem pra essa carro aqui... Quando... Deixa eu já me mutar, né? Pra quando eu entrar lá eu não ficar conversando. Tirar esses marcadores aqui, eu vou tirar esse Brasil Conexão Realista. Mover. Pronto. Beleza. Aí a hora que entra já... Já pula pro outro. Eu acho que não importa muito a tunagem dela não, viu? Porque ela não... Não corre mais não. Já tô ouvindo os caras. Tô aqui perto. Tô... Tô... Eu não gostei dessa parada aqui, ó. New Neverland aqui em cima aqui, ó. Deveria ser no centro, cara. Você apostar aquela coisa? Deveria ser no centro, brother. User joined your channel. Metrô, aeroporto, nenhum. Eu quero ficar no mesmo canto que eu saí, ué. E é na praça. Eu tenho que pegar uma carona até... Cadê eu? Tô transparente. Microfone activated. Alô? Aê. Apareci. Beleza. E agora? Fudeu. Foi porque eu tava aqui ontem, brother. Ontem não. Hoje de madrugada eu tava aqui. O que eu tava aqui? E aí, tudo bem? Sobe. Sobe. É, tá ocupado? Não. É que eu queria carona até o... Onde é o... Como é que fala? Onde é o estacionamento? Aqui, eu sou taxista. Taxista? Aí você vai me cobrar demais. Vou nada. Vai nada. Deixa eu ver quanto é que eu tenho aqui primeiro, né? Que aí eu não posso... Vixi, tô zero, caramba. Ué, como assim eu tô zero na mão? Tô zero na mão. Tô doido. Tem um banco ali, eu compro o trezentão pra levar lá na garagem. Banco ali? Banco ali. Vença. Deixa eu te abençoar. Levantou que hora? Eu tô vindo aqui e você tava dormindo. Levantei agora. Ué? Eu tô vendo que você tá dormindo demais, né? Tô dormindo de pouco. Bom dia. Eu vim doido. Vou tirar trezentas pilas. Não, não sai, mas não sei. Eu ainda não não sei, não. Taxista é moto... É moto-taxi. É, moto-taxi. Ah, sim. Moto-taxi, super e táxi. Que massa, velho. Pois é, eu sou novo na cidade. Cheguei ontem à noite. Aí, hoje eu loguei e eu tava ali. Sozinho. Entendi, tá certo. Tô começando. Pensando em fazer GoPro. Aí começa daqui a pouco. Ah, vai curtir então. É, primeira cidade. Primeira cidade. Aí eu tô meio perdido ainda, é por isso. Aqui é bem tranquilo. Ah, é. Vai curtir bastante, é bem organizado. Já, já morei em outra cidade já. Aí, gostou daqui é bom então. Pois é. Pois é. Isso daí daqui é que fico. Tá certo, é que nem eu. Eu sou bem, bem na minha também. Chegar aqui eu vou ficar um bom tempo aqui. É, só arrumar um tempo da hora. É, isso daí. E dá sorte também na hora de escolher as amizades, né? Não entrar em furada. É, realmente. E é como é que passa aí mesmo, é... Barra enviar, aí 300. Barra enviar só? Tudo junto? E o valor. O valor separado. Valeu. Valeu. Obrigado aí. Obrigado aí. Ah, viu? Tem que vir, ó. Tchiu-tchiu. Ué, como assim? Ah, tem que ser na porta. E do cabrinho que me trolando, rapaz. Botar o cinto. Ligar o farol. E voltar pra praça. É, mas o pior é que eu não posso deixar o carro lá na praça, né? Será? Pois é, brother. Tá rodando legal. Tá bem. Eu vou fazer assim, brothers. É... Como a transmissão vai começar daqui a pouco, eu vou só almoçar ali, né? Que mãe já deu uma dor em mim aqui. Só foi pra avisar mesmo que a gente vai ter GTA 5M no canal, brother. Começamos já. Tá de boa. Já começamos aqui. Pra fechar, pra trancar o carro tem que estar na porta. Eu só vou trancar aqui. É, porque se eu apertar longe o sensor não vai. Beleza? Eu só vou guardar. Cabelinho roxo. Como? Daquele jeito. Olha eu. Lindo, né? Top, top. Bonitão, rapaz. God. Salve, salve, mano. Obrigado pela força de todos aí, mano. É, gostaria que vocês me apoiassem no RP. Tamo junto, cara. Valeu. Obrigado pelo carinho de todos mesmo, de coração, velho. E o RP agora a gente vai ter que fazer, cara. Vamos aí. Vocês vão me ensinar a fazer o RP, brother. Porque sou meio leigo ainda, não entendo muito. Cheguei na cidade e vai dar tudo certo aí pra gente. Vai dar pra mim, vai dar pra vocês. Vai dar tudo certo, brother. Ok? Que Deus abençoe a todos. Obrigadão pela força aí. Valeu, Senab. Obrigadão, Senab Gamer. Também foi o Senab que me mostrou o servidor. Foi ele que me ajudou no servidor também. Já me deu o carro ali. Tem dois carros. Obrigadão, Senab Gamer, rapaz. Vou deixar aí na descrição o canal dele, brother. Beleza? Salve, salve. Obrigado pela força aí de todos. E que me acompanhem no RP. A transmissão começa daqui a pouco. Ok? Tamo junto. Só vou almoçar ali, brother. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.